Diversos equipamentos, como câmeras e microfones, foram enviados à universidade como forma de gratificação e reconhecimento pelo trabalho. Nesse ano, ocorreu a sétima edição do concurso, que tem um cunho cultural. É uma forma de divulgação do que é produzido aqui, como ressalta a diretora do campus. É um reconhecimento externo da qualidade dos nossos cursos, é uma forma de a gente estar dando visibilidade ao trabalho que é feito pelos nossos professores, pelos nossos alunos. E ganhar pela segunda vez esse prêmio é mais do que a confirmação de que os nossos projetos pedagógicos são de qualidade e que os nossos alunos conseguem fazer uma produção muito boa. O tema deste ano foi energia renovável. O concurso busca propor uma temática pensando no futuro. A preocupação da garantia do futuro. Então é muito importante para nós que os alunos tenham sido sensibilizados pelos nossos professores e com isso a universidade ganhou uma visibilidade externa muito grande e isso é importante para o nosso curso de jornalismo, para a nossa região e para a nossa Unisul. E toda a estrutura do curso sai fortalecida com essa premiação da CNN Internacional no Brasil. Para o reitor, a universidade recebe o prêmio como um incentivo para outras produções acadêmicas. É um prazer e uma satisfação muito grande pela Unisul, através do seu curso de jornalismo de Tubarão, ter participado desse concurso da CNN e ter recebido esse prêmio dentro da temática, o ano passado foi de sustentabilidade, esse ano foi a temática de energias renováveis. Obrigado.